Salve! Peraí que só tô vendo aqui se tá focando bem a câmera, já vamos começar, peraí. Beleza, galera. Salve pra todo mundo que tá entrando aí. Aí sim, todo mundo que tá vindo via live, bastante gente já entrando. Salve, João, Gabriel, Thiago, Wagner, salve pra todo mundo, bastante gente. Bom, vamos lá então. Já tá entrando gente pra caramba, então vamos começar. O pessoal tá afiado hoje, hein? Aí sim. Bom, antes de começar, quero avisar antes caso a live caia, vocês voltam aqui na página que eu vou recomeçar ela, caso caia, tá? Porque pode ser que o Wi-Fi caia e... mas aí eu recomeço ela sem problema. É... mais uma observação, eu ia fazer filmando a tela do computador, mas não deu muito certo aqui no Kali Linux. Então eu tive que fazer pelo celular, mas... Eu vou tentar o máximo, né, mostrar pra vocês o que eu for digitando aqui e também vou tirando dúvida durante a live. Podem ficar tranquilos. Bom, vamos começar. Bom, é... pra começar, eu queria falar um pouco pra vocês do nosso conteúdo, né? Pra quem é a primeira vez que tá assistindo uma live da HackerSecret, eu queria falar um pouco do nosso conteúdo. Nosso conteúdo todo está no nosso site, pra quem não conhece, hackersec.com. Então, aqui você vai encontrar muito conteúdo, desde o mais básico ao intermediário e o avançado. É... geralmente o pessoal vem na página perguntando, é... perguntando assim coisas que a gente já respondeu e tá no site. Então, entre no site, vai lá na aba blog, dá uma pesquisada, vocês vão achar muito conteúdo. Como eu já falei em outras lives, é... o nosso site só tem conteúdo de qualidade. Eu e os outros dois membros da HackerSecret, Morningstar e KryptonZek, e pra quem não sabe eu, HS. Esqueci de me apresentar no começo, eu sou HS. Sou integrante, faço parte da equipe HackerSecret. Então, nós três só postamos conteúdo de qualidade. Se não for de qualidade, a gente nem postamos. É... O pessoal que tá perguntando aí se eu vou utilizar o Kali Linux, sim, eu vou utilizar o Kali Linux. O Morningstar tá aí no chat, pra ajudar a responder as perguntas junto comigo. Mandou aí no chat pra vocês o Morningstar. Bom... Voltando, aqui é o nosso site. A aba Cursos vai ser lançada semana que vem, muito provavelmente. Nós estamos terminando o conteúdo dos cursos, que serão pagos. Será conteúdo de extrema qualidade e objetivo. É... Alguns cursos serão ao vivo e outros serão gravados. Mas isso semana que vem, vocês vão ter maiores informações na página. A aba Lives, que vocês podem visitar sempre. Como vocês podem ver aqui a minha Live de hoje. E aqui a próxima Live, que vai ser do KryptonZek. Vai ser sobre ataque DOS e DDoS. Vai ser muito boa essa Live. A princípio, esse aqui é o site. Mas depois eu dei uma navegada aqui no blog, que tem bastante conteúdo. Vou mostrar pra vocês o nosso YouTube. Tá aqui o link do YouTube. Aqui no link do YouTube, a gente armazena todas as nossas lives que já foram feitas, tutoriais. Então, pra vocês não perderem, vem aqui e se inscreva também no nosso canal no YouTube. Aí vem lá em playlist. Aqui todas as lives que a gente já fizemos. Tá aqui na playlist. Lives. Aqui ó. Live de invasão Wi-Fi. Invasão com Metasploit. Teste de invasão. Defacement invadindo websites. Engenharia social. Live do Kali Linux NetHunter, que é o Kali Linux no celular. E a primeira live aqui, que foi só pra tirar dúvidas e apresentar também o conteúdo. Depois eu dei uma olhada nessas lives. São lives de qualidade muito boa. Cada live foi dada por um integrante da HackerSecret. No caso, eu fui autor dessa daqui, da primeira, da segunda e da Defacement invadindo sites. E o resto foi o KriptonZack e Morningstar. Depois eu dei uma olhada geral. Beleza, galera? Bom. Bom. O Luan perguntou como é o nome do canal. Entra lá no site. HackerSec.com O link do canal vai estar ali ó. Aqui em cima. Entendeu, galera? Bom. Vamos continuar então. Antes de tudo. Que alguém pergunte. Eu vou usar o Kali Linux 2016.2. É a versão do Klinux que eu irei usar. Peraí que eu tô lendo umas perguntas aqui. Beleza. Algumas perguntas eu vou responder daqui a pouco, tá, galera? Bom. Esse daqui, pra quem não conhece, né? Esse daqui é o Klinux 2016.2. E quero deixar claro uma coisa. Que nessa live eu acredito que tem pessoas desde o básico. Pessoas do básico. Então, a primeira vez tá vendo sobre hacking. Pessoas do intermediário. E pessoas do avançado. Então, eu peço paciência pras pessoas do avançado e intermediário. Paciência pras pessoas que estão aprendendo. Porque vocês também já passaram por isso. Então, eu vou explicar do básico e também vou explicar um pouco do avançado. Eu vou dividir o conteúdo, tá? Então, tenho paciência com quem tá aprendendo aqui na live. Hum... Bom... Vamos lá. Eu coloquei no slide que eu ia utilizar o VirtualBox. Só que eu não vou utilizar o VirtualBox. O Klinux tá numa máquina física. Na verdade, ele tá no pendrive como live aqui. O pendrive, ó. Ele tá aqui no pendrive. Aí, do pendrive, eu tô iniciando ele aqui no computador. Então, pra vocês que tá com o VirtualBox, sigam minhas instruções que vai dar certo, tá? É... E se você estiver com a versão 2.0 do Klinux, também vai dar certo. Os comandos... É... Praticamente iguais. Se não der certo, provavelmente vai dar uma mensagem pra ajudar vocês aí no terminal. Mas isso daí, ao decorrer da live. Bom, o primeiro tema, que é o tema geral da live, é Hacking Facebook. Vou mostrar pra vocês como hackear Facebook. Na verdade, esse título foi mais pra chamar a atenção. Porque esse método que eu vou usar pode ser usado com vários sites. É... Facebook, Twitter e outros sites. Basta você ter sua imaginação. Beleza? Hum... Tem um pessoal... Tem um pessoal perguntando se funciona no Windows. Sim, funciona no Windows, sim. Depois entrem lá no nosso site, o pessoal que tá perguntando sobre o Windows. Vai lá na aba Blog. E vai lá em Vídeos. Tem como você... Tem lá explicando como instalar o Klinux no VirtualBox e tal, e tal, e etc. Depois dá uma navegada boa no nosso site, que vocês vão aprender bastante, pra quem tá iniciando agora. Hum... Bom... É... Vamos começar. Primeiro, eu quero deixar claro que existem vários métodos de fazer esse Hacking Facebook. Um dos métodos que eu acredito que seja mais usado é engenharia social. Às vezes, a pessoa tá aplicando engenharia social, mas ela não sabe que ela tá aplicando engenharia social. Eu digo, por exemplo, uma pessoa que nem sabe o Hacking. Às vezes, ela tá lá trocando uma ideia com a vítima, né? Com o alvo, na verdade. Trocando uma ideia com o alvo pra tentar descolar uma pergunta-chave, uma... Ou até mesmo a senha diretamente. É... Isso é chamado de engenharia social. É... Acredito que é um do... Acredito que é o método mais usado. Hum... O seu... E... Além desse método, nós temos outros vários. Eu vou citar engenharia social e mais dois. O segundo método é uma ferramenta aqui no Kali Linux. É o... É o CitalKit. Eu vou só mostrar, assim, o básico dele, porque ele não é muito funcional. Entendeu? É... O que que ele faz? É... Ele vai clonar a página do Facebook. Você vai direcionar pro seu... Pro seu Apache aqui. No Linux. E... Você mandaria esse IP camuflado dentro de uma URL pra alguém. Mas por que ele não é muito usado? É assim... Ele é muito útil pra rede interna. Mas pra rede externa, nem tanto. Por quê? Porque geralmente as operadoras aqui no Brasil bloqueiam a porta 80. Então, caso você mande o seu... O seu link com... Com a página clonada pra alguém, ele não vai conseguir acessar. É... Porque a porta 80 é bloqueada. A porta 80 só é bloqueada pra quem tem IP dedicado. Que é... É... Geralmente é empresarial. Aí você consegue liberar a porta 80. É... E essa daí é a função do Seto Kit. Ele copia a página, clona e faz rodar no seu Apache. É uma... É... É uma função que assim... É usada. Mas como eu falei, não é tão eficiente. É eficiente, mas em rede interna. E a... A função que eu vou explicar, que eu vou aprofundar mais. É a função de... De sniffing. É... Parecida com essa, né? Na verdade, o Seto Kit usa sniffing. Mas eu vou usar o EtherCape. Que é um pouco mais avançado que o Seto Kit. É... Ele... É... Deixando claro que é pra rede interna. Tá? O EtherCape. Então, por exemplo, você tá no Wi-Fi. Você consegue... É... Redirecionar as pessoas que estão no seu Wi-Fi. Pô, mas aí eu tô no Wi-Fi na minha casa, vou conseguir pegar a senha de quem? Bom, galera. Isso daí vai dar imaginação de vocês. Vocês podem abrir um Wi-Fi público. Vocês podem ir num Wi-Fi de algum lugar público. Vai dar imaginação de vocês. O pessoal reclama muito. É... Ah, você vai explicar sobre o EtherCape, Seto Kit. Pô, isso daí... Isso daí não funciona. Claro que funciona. Basta a sua imaginação. E como... Nós já apostamos. Eu e o Morningstar já apostamos. É... Se você quer ser um bom hacker, você tem que sair de casa. Pra começar. Você tem que sair da frente do computador um pouco. E... E conviver com o mundo. Porque o que você aprender aqui, você consegue aplicar sim. Muito. Lá fora. Por mais que seja um ataque de rede interna. Se você usar sua imaginação, você consegue aplicar sim lá fora. Bom, vamos lá. Vamos começar agora na prática. Hum... Pra quem não sabe, né? É... O Sniffer... É uma ferramenta... Que... É usada pra... Pra verificação de pacotes na rede. Pra análise de rede. Análise de... De tráfego de rede. Entendeu? Ele, a princípio... Ele foi desenvolvido por profissionais de rede. Afim de... Melhorar... O monitoramento da rede. É... Nas empresas eram usados pra monitorar o switch. O... Hub. Só que... Como essa ferramenta... É uma ferramenta muito poderosa. É uma ferramenta muito poderosa. Ela acabou sendo... Sendo... Utilada... É utilizada de forma maliciosa. Por quê? O que que o Sniffer faz? Ele captura... Todos os dados que estão na rede. Consequentemente... Se você tá lá... Na internet... Por exemplo... Com o navegador aberto... E acessar o... Vai... Um... O Google... Ele vai capturar que... O seu computador acessou o Google. Se você acessar o banco... Ele vai capturar que você acessou o banco. Mas claro... Tem um porém... É... De... É apenas... De sites que não são criptografados que ele consegue capturar a senha. Por exemplo... Você vai entrar num site... Vai fazer login e senha... Um site que não é HTTPS. Vou... Pra quem não sabe... HTTPS é aqui ó... Se você entrar num site que não tem essa criptografia... O... Ethercape já... O Ethercape... O Airshark... O Airshark é bem mais eficiente nesse caso de captura né... O Ethercape eu uso mais pra redirecionar. Enfim... Qualquer sniffer vai conseguir capturar a sua senha... O seu login e senha. Caso o site não tenha HTTPS. Pra sites com HTTPS... Ele não pega. Primeiro que o site... O navegador já acusa que tá tendo uma intervenção... Uma intervenção... Tá tendo uma captura né... Quando você entra num site com SSL. Só que... Tem uma outra forma... Vocês vão me falar... Pô... Se ele não captura com HTTPS... Como ele vai capturar... O Facebook... Que também é HTTPS... Dê uma olhada... Ali ó... Como que ele vai capturar a senha e meio do Facebook? Bom... Aí que tá... Aí você... Como eu falei... Você conhece a ferramenta... Você tem que usar ela de uma forma... Sábia... Se você já conhece... Você pode usar ela de várias formas... E uma forma é... Você redirecionar... As pessoas... Como assim... Redirecionar as pessoas? Quando a pessoa... Entrar... Facebook.com... Você redireciona... Pro seu Apache... Pro seu domínio... É... Por exemplo... Você vai fazer uma clonagem dessa tela... Vai... Subir seu Apache... E direciona... Pro seu Apache... Então... Quando a pessoa for fazer o login e senha... É... É... Vai pro seu banco de dados... Vai pro seu e-mail... Aí você que configura, né... Mas aí você tem que manjar um pouco de PHP e tal... Mas... Tem uma forma mais fácil de fazer isso... Que eu vou mostrar agora... Bom... Chega de teoria... Vamos na prática... Pro pessoal que tá perguntando... A live depois vai pro nosso canal do YouTube, tá... Pessoal que chegou agora... É... Pessoal que chegou agora... No final eu vou... Tirar dúvidas... E vou mostrar o canal no YouTube novamente... Então... Podem ficar tranquilos... Pessoal que chegou agora... Hum... Tem o pessoal aí... Mandando bastante perguntas... Mas galera... É... Guardem suas perguntas... Vão anotando no bloco de notas perguntas... Que no final eu vou responder, tá... Agora... Vamos pra parte prática... Que é a mais interessante... Primeiro de tudo... Hum... O que que nós temos que fazer? Nós temos que... É... Abrir o nosso servidor... Nosso servidor no caso aqui... Eu vou usar o Apache... Então vamos lá... Service... Opa... Service... Apache... 2... Start... Opa... Calma que é meio difícil de estar com uma mão só... Start... Vamos iniciar o nosso Apache... Iniciou o Apache... Vou mostrar pra vocês onde ele tá funcionando... Ele funciona tanto em... Local Host... Local Host... Aqui tá o Apache iniciado... Como... Pelo IP... É... Nós vamos ter que usar... No caso nós vamos ter que usar o IP... Para redirecionar o tráfego... Porque se ele direcionar para localhost... Não vai funcionar... E... Tá... Mas como vamos pegar esse IP... Vamos dar um comando... If... Config... Tá aqui... Nosso IP... No caso WLAN... É a rede Wi-Fi... Aqui seria... Caso fosse... É... A rede cabeada... ETH0... Como estamos em uma rede Wi-Fi... Tá aqui ó... O nosso IP... Vamos copiar... Tá localhost... Ali... Control V... Abriu no mesmo lugar... Pelo IP abre no mesmo lugar... Bom... A princípio é isso... O Apache... Para quem não entende de Apache... Depois dê uma pesquisada... Não tem como eu ficar aprofundando... Toda a ferramenta que eu vou usar né... Bom... Vamos lá para a primeira ferramenta... Que vai ser assim... Bem por fora... A ferramenta que eu vou aprofundar mais... É o Ethercape... É... Eu falei do... Seto Kit... Eu vou mostrar para vocês... Só como ele funciona tá... Não vou aprofundar muito ele... Não vou usar muito ele... Vamos lá... Vamos iniciar ele... Deixa eu dar um clean... Aqui para vocês... Para não ficar confuso... Limpar a tela... Deixa eu abrir um pouco mais... Tá dando para ver bem aí galera... Deixa eu ver se eu consigo aumentar o... Aumentar a fonte para vocês... Aqui não é a fonte... Eu olhando pela tela aqui do celular... Parece que tá bom... Não tá tão... Não tá tão ruim... Aí o pessoal falou que tá bom... Bom... Vamos lá... Deixa assim mesmo... Senão vai perder muito tempo... Deixa eu dar um clean novamente... Bom... Vamos iniciar o Seto Kit... Vamos lá... Seto... Kit... Agora ele iniciar... Ele vai te perguntar se você concorda com os termos... Dá um Y... Diz sim... Yes... Iniciou ele... O Seto Kit... Ele tem várias funções... Não vou explicar todas... Vou explicar só apenas que... Que nós vamos usar... Que nós usaremos... Que é a Social Engine Attack... Então... Vamos lá... Um... Vamos digitar um... Dentro dessa opção ele vai te dar outras... Vamos usar... Deixa eu só ver a pergunta... As perguntas do pessoal aqui... Hum... Tá normal pra vocês aí galera? A live tá normal? Tem um pessoal falando que caiu... Tá normal aí? Bom... Acho que tá normal... Tá demorando pra responder... Pro pessoal responder... Tá... Agora acho que voltou... Bom... Vamos lá... Voltando... Seto o Kit... É... Nós entramos na primeira opção... Foi essa... Foi a... Engineer Attack... E agora vamos entrar... Na segunda opção aqui... Website... Attack Vectors... Segunda opção... Tá aqui... Segunda opção ele já te listou outras opções... Como eu disse... Não vou explicar cada uma... Vou explicar apenas que vamos usar... É... Agora... Vamos usar a credencial... Revister Attack Method... 3... Opção 3... E agora a opção... Site Cloner... Opção 2... Agora ele vai pedir o nosso IP... No caso... Vamos colocar o nosso IP... Como eu mostrei aqui... Nosso IP interno... Cola o IP aqui... Deixa eu tirar... Tirem tá o... Opa... Peraí que ele vai dar um... Deixa eu dar um enter aqui... Ele vai perguntar o site que tá... É... Ali... No caso tá galera... Eu digitei errado... Mas ele vai pedir pra eu redigitar daqui a pouco... Mas vocês digitem certo... É só digitar só o IP... Sem HTTP tá... Bom... Vamos lá... Qual site eu quero clonar... No caso eu vou mostrar o Facebook... Como foi prometido no título da live... Facebook.com... É o site que eu quero clonar... Dá um enter... Como eu falei... Ele vai pedir... Como ele não identificou que o IP tá errado... Ele pede de novo... Vou colocar a mão... 92.68.1.36... Dá um enter... Ele tá clonando a página... Clonou a página... Verificou se o Apache tá online... Tá online... Tá funcionando então... A partir do momento... Ele já está... É... A nossa página... Aqui... Vamos dar... Vamos dar um refresh nela... Olha como ficou... Ele clonou a página do Facebook... Para nós... O Seto Kit... Como eu falei... Se tiver em rede interna... E você mandar SP pra pessoa... For uma pessoa muito leiga... Ela... Provavelmente vai digitar a senha dela... E o e-mail dela... Mas... É difícil de acontecer... Hoje em dia... O pessoal sempre tá prestando atenção na URL... Mesmo assim... Eu vou mostrar pra vocês... Vou digitar aqui... A e A... Tá bom? E-mail... Não vou digitar A não... Vou colocar... Arroba A.com... Se não vai aparecer lá... E aqui senha... A senha... Eu coloquei senha... Vou dar um entrar... Para vocês verem o que acontece... Ele rediriza uma página oficial de volta... Tá? Para dar uma enganada... Mas aqui ó... Ele já vai mostrar pra mim... O que eu digitei lá... O e-mail... E a senha... Que eu digitei lá... Beleza? Esse é o Seto Kit... Como eu falei... Não vou aprofundar muito ele... Porque ele é... Ele é... Ele é muito fácil de ser usado... Vou aprofundar um pouco mais... O Ether Cape... Que é um pouco mais complicado... Vamos sair dele então... Vamos dar uma... Fazer uma limpeza aqui no terminal... Deixa eu voltar para o nosso... Apache... Tá aqui... Bom... Vamos começar com o Ether Cape agora... Como eu falei... O Ether Cape vai redirecionar... Tudo o que a gente quiser... Tudo... É... Antes eu quero mostrar para vocês... O diretório do... Onde fica... Os arquivos do Apache... Tá? Para quem não sabe... CD... Barra... VAR... Barra... www... Dá um ENTER... Dá um LS... LS... HTML... Dá um CD de novo... HTML... Dá um LS... Os arquivos do Apache estão aí ó... Essa daí é a página que o Seto Kit... É... Criou... A página fake do Facebook... Que ele criou... Bom... Como nós já temos essa página fake... Já quebrou um galho... A gente não precisa criar uma outra... Porém... É... 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 O Sniffer... Ele vai capturar apenas pela... Pelo... Pelos dados, né... Ele não vai capturar e mandar para um banco de dados... Vai capturar que nem o Seto Kit capturou... Então no caso, por exemplo... Se vocês querem... Capturar para o banco de dados... Vocês teriam que clonar essa página... Faz um form em PHP... Que envia para você o e-mail e a senha da pessoa... Isso já é uma parte um pouco mais avançada, né... Em PHP... Mas eu estou dando uma dica para vocês... Como usarem por aí, entendeu... É uma dica... Aí basta vocês entenderem e usarem... Como eu falei... O que eu estou passando aqui, galera... Não adianta vocês querem fazer igual... Vocês tem que fazer igual e além... Se fazer só igual... Vai ficar no igual sempre... Então faz igual e faz além depois... Beleza... Mostrei o diretório do Apache... Vou mostrar o diretório agora... Do Ethercape... CD barra... Opa... ETC... Ethercape... Se você for dando tab... Ele já completa para você, tá... Deixa eu só limpar aqui... Para vocês não confundirem... Já estou dentro do diretório... Dou um ls... Ele já listou para mim os arquivos... Que estão dentro dessa pasta do Ethercape... Qual desses arquivos vamos usar? O Ether... O Ether.dns... É o arquivo que nós vamos usar... Então... Vamos abrir ele... Vou usar o VIN... O VI... No caso o VIN... Que é uma extensão... Mais complexa do VI... Vamos lá... VIN... Ether.dns... Tá aí galera... Esse daqui é o arquivo de configuração... Para redirecionamento do... Do Ethercape... Aqui ele já vai dar alguns exemplos... Para vocês... Vou mostrar para vocês... Galera... Pessoal que está fazendo pergunta... Aguarda que no final da live... Eu vou responder as perguntas, tá... Fiquem tranquilos... Aqui ele já vai dar alguns exemplos... De redirecionamento... Microsoft... No caso ele está redirecionando a Microsoft para esse IP... Naga.org... Está redirecionando para esse... Né... São exemplos... Que vocês podem... É... Se basear... Beleza? Bom... Vamos lá... Eu vou mostrar agora... Para redirecionar apenas... O Facebook... A princípio... Vamos colocar... Primeiro... Vamos colocar aqui... Um ponto... Um asterisco... O asterisco... Significa o quê? Se o cara digitar... www... Se o cara digitar... M... www.facebook... M.facebook... Ele vai capturar do mesmo jeito... Então... Asterisco.facebook... .com... Vamos dar um a... Vamos colar o nosso IP... Deixa eu copiar o IP aqui... O IP do nosso Apache... Cola ele ali... Apaga esse HTTP aqui... Beleza? Vou fazer também... Para garantir... Uma garantia... Vou fazer... www.manualmente... www.facebook.com Para garantir mais ainda... Para garantir mais ainda... www.facebook.com www.facebook.com Coloco o A aqui... Coloco o A lá em cima... Vamos digitar o IP... 192... .168... .1... .36... Peraí que é foda... De estar com o braço só galera... Cansa... As perguntas vão guardando... Para quem está copiando aí... Dá uma copiada já... Mas a live também... Vai ficar disponível aqui na página... E no nosso... Canal no YouTube... Vamos lá... Continuando... 192... .168... .1... .36... Opa... .1... .36... Vamos conferir novamente... Aparentemente... Está tudo certo... Então vamos... Salvar... Peraí que eu tenho que... Teclar com duas mãos aqui... Que vai ser um pouco difícil... Aí... Salva ele... Salvando... Vamos iniciar... O Ethercape... Iniciando ele... O que que ele vai fazer? Opa... Iniciando... O que que ele vai fazer? Ele vai redirecionar o tráfego... Que eu pedi para ele... Todo que vim... Endereço... Aquele endereço que eu coloquei lá... Facebook... www.facebook... RTPS Facebook... Ele vai redirecionar para o meu IP... O comando é... Ethercape... Espaço... I... A... Aqui... As variáveis que eu vou usar... Galera... Depois vocês dão uma olhada no manual do Ethercape... E vê o que cada uma significa... Eu não vou ficar explicando... Porque eu vou usar bastante variável... Vamos lá... Ethercape tracinho I... Que é a interface... Vou explicar essa... Um bônus para vocês... A interface... No caso... A nossa interface é WLAN... Mas eu vou mostrar para vocês novamente... Aqui... Dá um if config... If config... WLAN 0... É a interface que nós temos que colocar aqui... WLAN 0... Tracinho... T maiúsculo... Tracinho... Tracinho... Q de queijo... Tracinho... P... Maiúsculo... E agora vocês colocam... DNS... Underline... SPOF... Beleza... Beleza... Colocou isso... Tracinho... Maiúsculo... M... Aí dá um... Espaço... ARP... Barra... 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 De novo... Dá um enter... Vai começar a interceptar a rede... Vamos conferir... Só para ver se dá certo... Interceptar... I... Interface... WLAN 0... T... Q... P... DNS... SPOF... Parece que está correto... Dá um enter... Ele vai começar a sniffar a rede... Começou... Já está ativo... O que acontece agora... Todo mundo que acessar... O endereço... Facebook... Ele redireciona... Para nós... Vou mostrar para vocês... Abrindo outra aba... Vamos acessar o Facebook... Facebook... Ponto com... Espera aí... Aqui ele deu um plano de conexão... Hum... Talvez está imaginado em case... Deixa eu fechar o browser... E abrir de novo... Espera aí galera... Às vezes eu tiro o foco aqui... Porque eu estou teclando e... Digitando ao mesmo tempo... Fica difícil... Facebook.com... Deu problema de conexão de novo... Ele não está deixando... Por causa do HTTPS... Então vamos... Vamos fazer de uma forma mais bruta... Que ele... Ó... Ele tentou... Mas ele não foi... Então vamos tentar de uma forma mais bruta... Vamos redirecionar tudo... Vamos redirecionar tudo... Já que ele... Já que ele... Quer ser difícil... Vamos ser difícil também... Vamos lá... Vamos redirecionar... Dar um clean aqui... Antes... Vamos voltar lá no arquivo de configuração... Vamos direcionar... Tudo... Para o... Para... Para o nosso... Para o nosso IP... Vamos lá... Editando... Tudo o que for... .com... Vai para o nosso IP... O resto apaga... Conferindo... Asterisco... Correto... Deixa eu salvar aqui novamente... Espera aí... Salvando... Tem um pessoal que está falando que está travando aí... Mas... É o Facebook galera... Não tenho culpa... Deixa eu ver algumas perguntas aqui... Beleza... Daqui a pouco eu... Daqui a pouco eu respondo as perguntas... Vamos lá... Vamos iniciar novamente... Watercape... Iniciando... Abre o browser... Novamente... Facebook... .com... Espera aí... Agora o Watercape não iniciou... Corretamente... É normal... Às vezes ele não... Ele dá... Ele dá... Ele dá essas ramiladas... É normal... Então... A gente tem que... Tentar até... Até conseguir... Vamos colocar um só direto... Facebook... .com... Deixa eu salvar aqui novamente... Espera aí... Depois assista a live inteira... Não fica presumindo... Depois assista a live inteira... Vamos lá... Iniciando novamente... Iniciando... Pronto... Ativo... Facebook... .com... Direcionou... Viu galera... A URL ele mostra... Que você está no Facebook... Só que... Essa daqui é uma página fake... Entendeu... Bom... Qual é a vantagem... A vantagem que não tenha HTTPS... Que se você digitar aqui... Você pode capturar pelo... Wireshark... Ou pelo Watercape... Ou você pode fazer um form... Para mandar por e-mail... Ou mandar pelo banco de dados... Isso eu não vou mostrar... Porque eu já aprofundo um pouco mais... Bom... Para a galera que está falando que eu estou fazendo... Está perguntando se eu estou fazendo rende interna... Sim galera... Estou fazendo rende interna... Mas como eu falei... Vai dar a imaginação de vocês... Eu não vou entregar... Tipo... Vou falar... Tem que fazer isso e isso e isso... Para dar certo em alguma outra rede... Entendeu... Eu vou ensinar... Eu vou dar... Vou dar as ferramentas para vocês... E vou ensinar a mexer... A imaginação é de vocês... Tá... Eu não vou dar tudo mastigado... Eu estou dando aqui... Estou falando para vocês como acontece... Agora... Vocês usam a imaginação de vocês... Para usar essa ferramenta... Eu não vou... Eu não vou dar de mão beijada... Entendeu... Porque... Eu nunca consegui dar de mão beijada... Ainda mais nessa área... De hacking... Bom... Ele redirecionou... Vamos tentar entrar no Google... Para vocês verem aqui... Que ele não vai redirecionar o Google... Pelo menos não é para redirecionar... Não redirecionou... Vamos entrar no nosso site... Hackerssec.com... Ele não redirecionou também... Bom... Nós conseguimos redirecionar o Facebook... Pô... Eu quero redirecionar o Twitter... Eu quero redirecionar o... O que mais... Instagram... Tudo é possível... É só vocês seguirem esses mesmos passos... E fazer o redirecionamento... Apenas mudando a URL... Lá no... Configuração da EtherCape... Vou repetir de novo... Estou mostrando como funciona a ferramenta... O resto... É a imaginação de vocês... Como vocês vão usar... Tá... Porque... Porque não tem como mostrar todas as formas... Então eu mostrei como funciona a ferramenta... E agora vai dar a imaginação de vocês... A imaginação de vocês... Bom... Deixa eu fechar aqui... Só um minuto... Deixa eu abrir o nosso PDF aqui... Para vocês... Bom... Vamos lá... Vamos às dúvidas... Mandem dúvidas... Mandem dúvidas... Mandem dúvidas... Que eu e o Morningstar... Que está aí no chat comigo... Que vai responder... O... Kwanko perguntou... Para fazer tudo isso... É necessário o IP da vítima? Não... Não é necessário... Como eu falei no começo da live... O Sniffer... Ele redireciona... Todo o tráfego da rede... Qualquer IP... Ele redireciona... Para onde você... Para onde você quer... O André perguntou... Se o cara já estiver no Facebook... No cache do browser... O redirecionamento funciona? André... Por exemplo... Se ele estiver no Facebook... E clicar em uma foto dele... Não vai funcionar... Agora se ele estiver no Facebook... E atualizar a página... Vai funcionar sim... Deixa eu ver... Qualquer pessoa... O... O Nunes aqui... O sobrenome dele... Nunes perguntou aqui... Qualquer pessoa conectada à rede... Tentar acessar o Facebook... Será redirecionada? Sim... Qualquer pessoa na sua rede... Será redirecionada... Como eu já falei... Numa live anterior aí... Tomem cuidado... Acessar as redes públicas... Viu... Vai uma dica também... Em cima disso... Deixa eu ver... Mandei pergunta... O Luan é necessário... A vítima está conectada na rede... Sim... É necessário... Galera... Para fazer ataque externo... É... Fazer ataque externo acontecer... É usado muito em engenharia social... Ou... Se você for bem fodão... Invade o Facebook... Invade o banco de dados do Facebook... E hackeia alguém... É outra solução para a rede externa... Engenharia social... Você invade o banco de dados do Facebook... Para fazer isso... Provavelmente você vai ter que... Pelo menos ter um acesso... Presencial lá nos servidores... Lá no Vale do Silício... Entendeu? Então galera... Usem... Usem essa ferramenta de rede interna... Com uma... É... Imaginação maior... Além do... De ficar na sua casa... Disponibilizando... Wi-Fi para vizinho... Entendeu? Usem a imaginação... Que dá muito certo sim... Igor perguntou... O tráfego da rede... Aparece no Ethercape... O tráfego da rede... Aparece no Ethercape... Só que no Arishark... Você consegue pegar mais coisa... O Arishark... O John perguntou... Se dá para usar... Mesma ferramenta... Para redes externas... Não o John... Sniffer é só para a rede... Interna... Qualquer Sniffer... É para a rede interna... Estou rodando... O Carlinhos... No pendrive sim... Aqui ó... É uma live... O Herbert perguntou... Se o Carlinhos... Tem como usar no Windows... Sim Herbert... Vem aqui no nosso site... Vem na aba... Blog... Vídeos... E aqui eu mostro... Como vocês usam no Windows... Instalando o Carlinhos... No VirtualBox... Para quem não sabe... O ingresso do site... Está aqui em cima... Como eu falei... Muito conteúdo... Tem no site... Muito conteúdo... Deixa eu ver... O Saletial perguntou... Quando as pessoas logar... Os dados estarão salvos... Saletial... Como eu falei... Você pode pegar os dados... Através do Arishark... Ou pode fazer um form... Que envia os dados... Para o seu e-mail... Ou para o seu banco de dados... O pessoal falando que não conseguiu fazer... Para quem não conseguiu fazer... Daqui a pouco... Ou amanhã... Eu vou postar no canal do YouTube... O canal do YouTube está aqui no nosso site... Vai lá no canal do YouTube... E inscrevam-se... Eu vou postar lá... Vamos lá... Vamos lá... Mais perguntas... Leonardo perguntou... Como que eu utilizo o Kali Linux... Pelo pendrive... Leonardo... Baixa o Unibootin... Baixa o Kali Linux... E através dele... Instala um pendrive... Depois é só você... Dar boot no computador... E... Selecionar o... Selecionar o pendrive... E selecionar Live... Lá ele vai rodar... O Thales perguntou... Se tem como ver a Live... Do começo ou depois... Sim Thales... Eu vou postar no canal do YouTube... O canal do YouTube está no nosso site... HackerSec.com O Edson perguntou... Se tem como fazer... SQL Injection hoje... Ô Edson... Hoje não dá mais tempo... Além de eu estar cansado... Eu nem preparei esse conteúdo... Mas... Tem a Live anterior aqui... Ó... Vai lá em... Playlist no nosso canal... Vai lá nas Lives... Tem uma Live sobre The Face... Aqui ó... The Facement... Invadindo Sites... Eu que fiz ela... Dá uma olhada nela também... É muito boa essa Live aqui... Pra... Pra quem está começando... E pra quem já... Já... Já conhece bastante... Hum... Vamos lá galera... Mais perguntas... As perguntas às vezes demoram um pouco... Pra chegar aqui... O Lucas perguntou... Como chama essa ferramenta da rede interna... É... O Lucas... Eu mostrei na Live hoje... O SettleKit... E o... Ethercape... E também recomendei o Arishark... O Igor falou que os Sniffers pegam muita coisa... Sim o Igor... Os Sniffers pegam bastante coisa... Mas no Arishark... Usa o Arishark... Que ele consegue... Ele monitora melhor... Ele monitora melhor... E pega o que... O que você precisa... Melhor... Seja ela Wi-Fi ou cabeada... O link do canal... Tá no nosso site... Hackersack.com... E como eu já disse... Galera... Acessem o nosso site todo dia... Porque todo dia tem conteúdo novo... E é conteúdo... Todos os conteúdos são... De muito boa qualidade... Deixa eu ver... Mais perguntas... Calma galera... Calma... Tem bastante perguntas... Romero perguntou... Brutus para Facebook funciona... Não... Brutus já era... Brutus não funciona mais para... Praticamente nada... É... O Julio fez uma pergunta interessante... Existe métodos de usar isso no smartphone? Julio... Eu já... Eu já mostrei isso na verdade... Tá aqui ó... Nosso canal no YouTube... Cali Linux Net Hunter... E Deep Web... Esse daqui é o Cali... O Cali Linux Net Hunter... É o Cali Linux no smartphone... No Android... Então dê uma olhada... Nessa live aqui... Eu faço esses ataques... É... Através do... Do smartphone... Do Android... O Thiago perguntou... Se ele tentar fazer isso... Em uma lan house... Se ele consegue... É... Capturar... É... Consegue pegar todos os computadores que estão na rede... Sim, Thiago? É... Tanto rede cabeada... Como rede Wi-Fi... Sempre vai funcionar... O Guilherme perguntou... Se o Cali Linux ou o Havij... Guilherme... O Cali Linux é um sistema operacional... Né... É... Que nasceu do Linux... E o Havij é uma ferramenta de SQL Injection... É... Completamente diferente... O Cali Linux é um sistema operacional... E o Havij é uma ferramenta que pode integrar um sistema operacional... Que no caso é muito usado no Windows... No Windows... Tem como invadir o smartphone de alguém conectado? Sim, tem como... Entra lá na live que eu fiz sobre... Sobre o Cali Linux NetHunter... Deixa eu ver mais perguntas... O Michel perguntou se existe algum Brutiforce para a rede social... Não... Michel... O Brutiforce pode até tentar... Mas ele só vai conseguir se for poucas tentativas... Porque depois de tantas tentativas... O Facebook... O Gmail... Sites grandes bloqueiam... O Brutiforce... Então... É muito difícil de... De... De funcionar... O Renan perguntou... Direto no... Em redes... PPOE... Direto no cabo... Sem roteador... Sim, funciona, Renan... Oi Jorge... Para... Para invadir o Wi-Fi... A gente já fez uma live sobre isso... Você vai usar o Air Crack... A live... Galera... A maioria das perguntas de vocês... A gente já temos... Já fizemos live sobre isso... Entra aqui no Hackersack.com... Aqui vai estar o link do canal... Do YouTube... Entra no canal... Vou mostrar novamente... Entra no canal... Playlist... Lives... E está aqui as lives... Que nós já fizemos... Invasão em redes Wi-Fi... Isso daqui foi o KriptonZack... Que fez essa live... Muito boa também... Muito legal... Essa live ficou... Então... A maioria das perguntas... Que vocês estão me fazendo... Está na resposta aqui... Hackersack.com... Hum... Ô Renan... Se estiver no cabo... Renan... Se estiver no cabo... Se... Como você vai invadir... Todo mundo de um provedor... Não tem como... Não está todo mundo conectado... No seu cabo... No seu switch... No seu roteador... O Raul perguntou... Como copiar o site... Redirecionar o login... Para meu e-mail... Pode ensinar algum dia... Tá, tá, tá... Então, Raul... Como eu falei já nessa live... Depois dá uma assistida geral... Nessa live... É... O método que eu usei aqui... O Seto Kit... Ele já mostra para você... O que você digitar... E... Dessa forma... Dá para você capturar... O e-mail e a senha... Pelo Airshark... Ou, como eu falei... Faz um form... Envia para o e-mail... Um form em PHP... Envia para o e-mail... Envia para o banco de dados... Bom, galera... Vou... Já passei um pouco... Do tempo da live... Vou concluir... Então, concluindo... É... Eu vou voltar a falar para vocês... Acessarem o site... Dar uma navegada no site... No canal... Que é... Tem muito conteúdo de qualidade... Para... Para vocês... Aprenderem... Vou... É... A aba... Cursos... Vamos lançar... Semana que vem... Os primeiros cursos... Serão... Kale Linux... Pentest... E Forense... Provavelmente... Semana que vem... A gente lança o de Kale Linux... E Pentest... Os cursos serão pagos... Alguns serão ao vivo... E outros serão gravados... Bom, galera... Espero que vocês tenham gostado da live... Para quem não sabe... Eu... Sou o HS... Da equipe... HackerSecret... Fui eu que apresentei a live... A próxima live... Está aqui no nosso site... É a live do KriptonZack... Será como... Será de DOS... E de DOES... Está aqui... A live de agora... E a live do KriptonZack... Será a próxima... Ainda não tem a data... Mas provavelmente será esse ano... Lembrando que... Esse... As lives no Facebook... Só serão até esse ano... Ano que vem... As lives serão no Hangouts... E no Youtube... Então inscrevam-se no nosso canal... Tá... Para vocês não perderem... Senão vocês vão perder as lives ano que vem... Vem aqui no canal... E inscrevam-se... Tem um pessoal perguntando... O preço dos cursos... Então... O preço dos cursos ainda não definimos... Vamos divulgar semana que vem... Bom galera... Valeu pela presença de todos... Espero que vocês tenham aprendido... Para quem já é... Avançado a aprender alguma coisa... Acredito... E para quem é básico... Espero que tenha aprendido muito... Muito obrigado... Um bom fim de ano a todos... E essa é a minha última live do ano... Ano que vem... Voltamos com mais lives... E com os cursos... Claro... Muito obrigado galera... Um abraço para todos... Bom... Antes de começar... Quero avisar... Nesse caso a live caia... Vocês voltam aqui na página... Que eu vou recomeçar ela... Caso caia... Tá... Porque pode ser que o Wi-Fi... Caia e... Mas aí eu recomeço ela sem problema... É... Mais uma observação... Eu ia fazer filmando a tela do computador... Mas não deu muito certo aqui no Kali Linux... Então eu tive que fazer pelo celular... Mas... Eu vou tentar o máximo... Mostrar para vocês... O que eu for digitando aqui... E também vou tirando dúvida durante a live... Podem ficar tranquilos... Bom... Vamos começar... Bom... É... Para começar... Eu queria falar um pouco para vocês do nosso conteúdo... Para quem é a primeira vez que está assistindo uma live da HackerSecret... Eu queria falar um pouco do nosso conteúdo... O nosso conteúdo todo está no nosso site... Para quem não conhece... HackerSec.com Aqui você vai encontrar muito conteúdo... Desde... Do mais básico... Ao intermediário... E o avançado... É... Geralmente o pessoal vem na página... É... Perguntando... É... Perguntando assim... Coisas que já... É... E aí... É... Salve. Peraí que só tô vendo aqui se tá focando bem a câmera. Já vamos começar, peraí. Beleza, galera. Salve pra todo mundo que tá entrando aí. Aí sim, hein. Todo mundo que tá vindo via live, hein. Bastante gente já entrando. Salve. João, Gabriel, Thiago, Wagner. Saiu pra todo mundo. Bastante gente. Bom, vamos lá então. Já tá entrando gente pra caramba, então vamos começar. O pessoal tá afiado hoje, hein. Aí sim. Que vocês podem visitar sempre. Como vocês podem ver aqui a minha live de hoje. E aqui a próxima live que vai ser do KryptonZek. Vai ser sobre ataque dose DDoS. Vai ser muito boa essa live. A princípio, esse aqui é o site. Mas depois eu dei uma navegada aqui no blog que tem bastante conteúdo. Vou mostrar pra vocês o nosso YouTube. Tá aqui o link do YouTube. Aqui no link do YouTube, a gente armazena todas as nossas lives que já foram feitas, tutoriais. Então, pra vocês não perderem, vem aqui e se inscreva também no nosso canal no YouTube. Aí vem lá em playlist. Aqui todas as lives que a gente já fizemos. Tá aqui na playlist. Lives. Live de invasão Wi-Fi. Invasão com o Metasploit. Teste de invasão. Defecimento invadindo websites. Engenharia social. Live do Kali Linux NetHunter. Que é o Kali Linux no celular. E a primeira live aqui, que foi só pra tirar dúvidas e apresentar também um conteúdo. Depois eu dei uma olhada nessas lives. São lives de qualidade muito boa. Cada live foi dada por um integrante da Hacker Security. No caso, eu fui autor dessa daqui, da primeira, da segunda e da Defecimento invadindo sites. E o resto foi o KriptonZack e o Morningstar. Depois eu dei uma olhada em geral. Beleza, galera? Bom, o Luan perguntou como é o nome do canal. Entra lá no site. HackerSec.com O link do canal vai estar ali. Aqui em cima. Entendeu, galera? Bom, vamos continuar então. Antes de tudo. Que alguém pergunte. Eu vou usar o Kali Linux 2016.2. É a versão do Kali Linux que eu irei usar. Espera aí que eu estou lendo umas perguntas aqui. Algumas perguntas eu vou responder daqui a pouco, tá, galera? Bom, esse daqui é pra quem não conhece, né? Esse daqui é o Kali Linux 2016.2. E quero deixar clara uma coisa. Que nessa live eu acredito que tem pessoas desde o básico, pessoas do básico, que a primeira vez está vendo sobre hacking, pessoas do intermediário e pessoas do avançado. Então eu peço paciência para as pessoas do avançado e do intermediário. Paciência com as pessoas que estão aprendendo. Porque vocês também já passaram por isso. Então a gente já respondeu e está no site. Então entre no site, vai lá na aba blog, dá uma pesquisada. Vocês vão achar muito conteúdo. Como eu já falei em outras lives, o nosso site só tem conteúdo de qualidade. Eu e os outros dois membros da HackerSec, Morningstar e KriptonZack. E para quem não sabe eu, HS. Esqueci de me apresentar no começo, eu sou o HS. Sou integrante, faço parte da equipe HackerSecret. Então, nós três só postamos conteúdo de qualidade. Se não for de qualidade, a gente nem postamos. O pessoal que está perguntando aí se eu vou utilizar o Kali Linux, sim, eu vou utilizar o Kali Linux. O Morningstar está aí no chat para ajudar a responder as perguntas junto comigo. Mando aí no chat para vocês, Morningstar. Bom, voltando, aqui é o nosso site. A aba cursos vai ser lançada semana que vem, muito provavelmente. Nós estamos terminando o conteúdo dos cursos, que serão pagos. Será conteúdo de extrema qualidade e objetivo. Alguns cursos serão ao vivo e outros serão gravados. Mas isso semana que vem, vocês vão ter maiores informações na página. A aba lives...